Eu antes que endoideça Vou dançar a noite inteira Vou esquecer o meu dia-a-dia Esta noite não quero crise Só paz e muita alegria Esta noite, esta noite Vou curtir, vou gozar, vou dançar Esta noite, esta noite Vou sumir e amar até cansar Esta noite, esta noite Vou curtir, vou gozar, vou dançar Esta noite, esta noite Vou sumir e amar até cansar Cada dia tem uma noite E este eu não vou perder Pregar olho nem nem pensar Até chegar o amanhecer Vou dançar a noite inteira Vou esquecer o meu dia-a-dia Esta noite não quero crise Só paz e muita alegria Esta noite, esta noite Vou curtir, vou gozar, vou dançar Esta noite, esta noite Vou sumir e amar até cansar Esta noite, esta noite Vou curtir, vou gozar, vou dançar Esta noite, esta noite Esta noite, esta noite Vou sumir e amar até cansar Eu vou dar cor e sabor Eu vou dar cor e sabor ao meu dia-a-dia Eu não quero crise Eu não quero crise Só paz e muita alegria Esta noite, esta noite Esta noite, esta noite Vou curtir, vou gozar, vou dançar Esta noite, esta noite Vou sumir e amar até cansar Esta noite, esta noite Esta noite, esta noite Vou curtir, vou gozar, vou dançar Esta noite, esta noite Vou sumir e amar até cansar